Em 1350, o que conhecemos como o idílico interior da França era um verdadeiro inferno. Por mais de 15 anos, o povo sofrera nas mãos dos invasores ingleses. Mal sabiam neles que essa fatídica guerra iria durar mais 100 mil anos. Contudo, em meio a todo esse tormento de batalha, fome e praga, emergiria a nação moderna da França. O rei da Inglaterra, Eduardo III, invejava o outro lado do canal inglês. Desejando a França para si, o rei adicionara a flor de lis, símbolo da França, ao seu próprio estandarte real. Essa foi uma declaração definitiva de guerra. E em 1337, Eduardo começou a invasão. Mas a França já tinha um rei. Felipe VI. Os ingleses abriam caminho com fogo, e o exército de Felipe e seus cavaleiros lendários marchavam em direção a eles. E se encontraram cara a cara com um arco longo inglês. Uma arma simples, mas também a mais destrutiva que os cavaleiros já haviam enfrentado. Os heróis da França caíram sob tormentas de flechas inglesas. A guerra dominou a região rural francesa. Até 1351, o conflito se concentrou na Bretânia. Uma batalha se sobressai como uma apresentação espetacular da cavalaria. E um símbolo do conflito abrangente entre as duas nações inimigas. A Batalha dos Trinta ainda é comemorada aqui na Bretânia. Foi uma disputa entre duas famílias locais. Apoiadas pelas partes adversárias da guerra. Os comandantes das duas nações decidiram resolver a luta por meio de um combate entre cavaleiros. Cada lado escolheria 30 campeões para lutar em território mínimo. A França estava pronta para defender-se contra os melhores cavaleiros ingleses. Com a intenção de acabar com o sofrimento dos camponeses franceses, Sir Jean de Beaumanois enviou um desafio ao comandante inglês. Trinta campeões de cada lado competiriam em um torneio pela reivindicação final da Bretânia. Com o campo de batalha de Carvalho do Meio decidido, Sir Jean partiu para conquistar o apoio dos cavaleiros locais. Como cavaleiro, Sir Jean seguia as regras estritas das ordens de cavalaria e esperava-se que ele protegesse o campesinato local e garantisse a paz. A maioria dos torneios medievais era de natureza. seriam amigáveis, promovidos pelo esporte em si e pela glória, mas a Batalha dos Trintas seria disputada entre adversários atolados na guerra. Os saques ingleses devastavam o interior da Bretânia e traziam grandes adversidades ao povo. Sir Jean avistou um grupo de assalto inglês atacando uma fazenda próxima. Sois prestes, companheiros, por seu serviço. Sois prestes, companheiros, por seu serviço. Estreu dover ao seu serviço. A CIDADE NO BRASIL 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 A busca de Saint Jean o levou a Saint Geoffroy de Bois, cujos escudeiros lutavam com um destacamento de arqueiros ingleses. Os cavaleiros tiraram vantagem da grande velocidade de seus cavalos de guerra para atacar os arqueiros e dominados. A CIDADE NO BRASIL 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 Com Saint-Jean fortaleceu o posto avançado. A CIDADE NO BRASIL Mectos nos en la voie Eng piéti, eng pié la Blaché Oye Avalie-vote! Vê-t-e comédement! Vê-t-e comédement! Olha-vou! E compreende? Saint-Jean entrou na área de preparação para o torneio, onde se preparou para escolher quais cavaleiros se juntariam a ele na batalha. Cada cavaleiro seria acompanhado por seus escudeiros, jovens nobres em treinamento para se tornarem cavaleiros. Ser-Jean havia escolhido seus campeões. Quando o sol nasceu, os dois lados entraram na arena, prontos para a primeira rodada de combate. Avalie-vote, vos amores. Avalie-vote, oi! Avalie-vote! Avalie-vote! O que é isso? Garantindo uma vitória fácil no primeiro turno, os campeões franceses deixaram a arena para recuperar as forças. Renovados e revigorados, os cavaleiros retornaram à arena para mais um turno do torneio. A Batalha dos Trinta estava prestes a decidir qual nação controlaria o Ducado da Bretanha. A Batalha dos Trinta estava prestes a decidir qual nação controlaria o Ducado da Bretanha. Triunfante, Sir John de Beaumanois e seus reais cavaleiros reivindicaram a vitória. A Batalha dos Trinta havia decidido o controle da Bretanha a favor dos franceses. Mal sabiam os dois lados que aquilo era só o começo de uma guerra cruel que continuaria a existir por muito tempo. A Batalha dos Trinta A Batalha dos Trinta